Fala ai pessoal, meu nome é Leonardo Dashoaxi Guilhano ou simplesmente Dashing E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês na verdade um pouco diferenciado Vou estar comentando o que rolou nessa NW Bom, pra começar a gente caiu na noção da luz E a NW foi bem complicada porque a gente ia no território e eles corriam né A gente foi combado a NW inteira e... Bom, foi frustrante, a gente chegava no território e eles quitavam, eles vazavam e pronto Lembrando que eles tinham gente equipada no mesmo nível que a gente Bom, ai no C9 é um duelo contra uma galerinha da Vengeful né Tava 9x7 pra eles, mas nem por isso a gente vai ficar com medo deles Ai ta o Kabum morrendo ai né, no Gedão O Kabum aperta a F1, morreu, F1, F2 e ele boom morreu Enfim Bom, o arqueirinho da Vengeful morreu Falei, ah tem dois cairias junto ali, ah Diego, desculpa ai, mas... Tive que matar, felizmente Ai a gente chegou, já tava 5x1 pra eles já A gente falou, ah vamos virar essa parada ai velho Aquele arqueirinho ali, pra quem não sabe eu sou homem Eu falei, ah filha da mãe, vou atacar você, vamo lá Bugou imune Ele fala que eu só sei da reação Então eu falei, ah então toma a reação ai ó Pra você ficar mais puta ainda Dei reação nele O Kabum foi querer me dar Gedão, não conseguiu Falei, ah beleza, tão bom ai diabo Ai ele usou a reduçãozinha dele, eu falei, ah beleza, não tem problema não Usa tua redução ai que eu vou ficar matando outra gente E hk ali num carinha ali da VGF, né É só isso que eles sabem fazer da HHK Chegou o negro ali, matei o negro Ai a gente decidiu focar a torre da esquerda ali O totem da esquerda E foi tranquilo, a gente focou ali sem nenhum problema Chegou mais um carinha ali na nação do fogo Chegou mais gente na nação da luz, os carinha de outra PT Tá lotando ali pro nosso lado Ai nessa hora eu falei, ah eu acho que eu vou Eu vou escolher outro território pra ir, já que tá fácil né Eu só tava quebrando essa Essa torre ai, tá Essas duas torres da frente e depois eu vazei mesmo Ai o mercenariozinho da VGF, levando a HHK de boas Só o homem ali levando 9k, 6k, 7k E um carinha ali misturando ali Tive que me reposicionar rapidamente Senão eu tava muito exposto O cabão ali querendo Que leve o WB Achando que vai quebrar a torre, mas beleza A gente focou ali a torre, beleza Mas já tava vendo ali qual que eu iria Se era B9 ou B10 Aí eu decidi ir no B9 Cheguei lá no B9 Tava 18x15 pros caras Só que eles estavam ganhando Porque os carinha da minha nação Não tem neurônio, não sei Na maioria não tava ganhando, não sei porquê Então eu falei, bom Deixa eu vir aqui na base deles Cheguei na base, fiz uma contençãozinha de boa Ataquei todo mundo, segurei eles A Sonic tava junto comigo ali E tinha uma PT ali Me enchendo o saco ali Era 2, 3 guerreiros Toda hora ali me enchendo o saco Pra não conseguir dar um HHK Mas vamos ver o que acontece aí Vamos ver se eles conseguem fazer o que eles querem Esse HHK aí não deixava eu jogar o tempo inteiro Aí me dava ele inteiro Se ele tivesse lá, ele tava agindo no saco Aí chegou essa feiticeira chata também Cheiro né Me debuffou, mas não adiantou nada Dei esse par E sabe aquele 1 de beat que você coloca? Cai ó, me salvou Fiquei com 10% de vida ali E consegui sobreviver Aí eu falei, vou sair daqui Pra ver se eles parar de me enfocar né Reposicionar aqui Aí os caras vieram atrás de mim rapaz Os caras vieram atrás de mim Junto com o WB doido ali Eu falei, não é possível velho O cara vai querer vir aqui mesmo Não é possível velho Aí eu tive que chamar o pessoal da minha PT aqui Porque senão eu ia conseguir jogar Tá uma puta já Que o negócio não saia de mim, tá ligado? Aí chegou ali o HUT ali Já chegou o puto já dando stun e ira Aí a irazinha dele Aí eu dei dois HITzinhos e a feiticeira morreu Agora chegou outra vez Seu filho da puta Chegou o HIT aí Mudou as três fechadinhas e morreu Valeu Liger Salvou a minha vida amigo Aí o mercenáriozinho ali Levando um HITzinho insano né 16k de boa E os caras quitaram Ficou assim a NW inteira Nem acabou, nem acabou Dá pra eles virarem e eles quitaram Aí como vocês podem ver, tava 22 a 21 22 a 22 agora Dá pra eles terem continuado né Vamos ver o que acontece no final desse mapa aí Desse território Tá aí o WBzinho da Fênix Levou um HITzinho insano ali Morreu Beleza Vamos capturar a bandeira Porque eu não sou obrigado a ficar matando gente Vamos pontuar né Já que esse é o objetivo da NW Pontuar Aí já 24 a 13 24 a 13 ali 24 a 12 O pessoal já quitou já Ficou sem a NW inteira Eles fugindo da nossa APT Não sei porque É beleza né A gente tava em maioria Vou terminar aqui o território né Vamos que vamos Ali o Gasparzinho ali Morrendo Pandarinha ali levando aqueles HITs insanos ali De 30k Tranquilidade O Rick ali Ah o Rick ali Filhão atrás Você me mobou ali né miserável Agora vai ser mobado aqui agora Calma aí Tempestade de área na cara rapaz Morre demônio Morre demônio Morreu Bom Agora eu cortei essa parte Porque a gente já tinha ganho Mudei de território De novo outro território B10 agora Outra oportunidade Tava PCC da Fênix 10 a 10 ali 11 a 11 Pra gente tentar pontuar aí Já que tava um comando forte na gente Tava tensa a NW inteira Mas se eles acham que a gente ficando em última a gente vai perder mais pontos Só que não amigo A gente vai apontar uma pacarada matando vocês A bandeira tinha nascido E falaram que era Leste Eu fui dar uma olhada E fazer a contenção Vamos ver Será que tá Leste mesmo? Opa tá Leste Vamos ver aqui Vamos achar um TG Opa vamos ver Nestlé Vamos ver Nestlé Nestlé Morreu o Nestlé Mercenarizinho Levou um HK bruto 17k SP também 11k no crítico O Mercuri ali Peguei você Mercuri Morre demônio Morreu E aí nossa Nossa guerreirinha aí O Hutt pegou a bandeira E foi só fazer o trabalho de proteger O Zepedra aí também Tendo focado forte E aí eu já Já fui pro outro mapa Já que a gente tinha ganho Citaram daquele Fui pro B9 De novo né Sempre em volta desses Territórios que eles estavam com um bando forte na gente O B3 de novo da Fenix Com um bando hard na gente Não fazia nada Só atacava né Porque ganhar que é bom nada Eu não quero perder esse lugar E agora Eu vejo isso Não diferente Só que nesse Nesse território aí Tava já 65 ou 84 Era certo que eles iam ganhar Daí que eu falei Ah vou tentar né Pelo menos segurar eles aqui Vai lá pegando o outro galera Vou tentar aqui né Segurar os caras Aí Mesmo assim Não deu meu Porque eles já estavam ganhando A pessoa entrou até mas Não a nossa PT Entrou uma outra pessoa Mas não deu Já tava quase ganhando já Eu tentei Mas não deu Infelizmente né Tava no 2 vs 2 aí O Sonic e eu Contra o Mesclay E a outra Espzinha aí Jui Aí logo Deu um debuffzinho E morreu Beleza Fale pro Sonic Capar ali o Cristalzinho Enquanto tava um x1 com o Mesclay né Na hora que eu pensei que ia matar ele Só que não Usou redução Fale Ah então fica aí cara Deixa eu ir em outro lugar Como eu vi que ia perder Tem que dar uns hits neles Mas não adiantou nada Ele já tinha perdido já Não é beleza né Agora no B6 ali tava 11 a 19 agora pros caras né 11 a 20 agora De novo a PT da Fanex Aquela PTzinha que só corre E a PT da Mingifu também Tava lá Então eu falei Ah vai dar Vai dar pau aqui Aqui vai dar Aí o Pandarim da Mingifu ali Me slay 0 Eu falei Eu falei assim Ah Pandarim Vamos ver se você viu Essa hora se eu não me engano É a hora que eu morro Focam muito em mim Muita flechada Morrido é A hora que eu morro né Não sou diácio Não sou deus né Sou esp Meu Deus Só que eu tava perto Aí eu falei Ah você me matou filha da mãe Então pera aí Vou matar tudo agora Aí eu comecei a atacar todo mundo Matei um ali Estou no tadinho ali Morreu tadinho também Ele morreu também E o Mercy também morreu Aí eu falei Ah essa esp também vai rodar Viada Aí eu falei Ah deixa quieta Essa esp não vai não A bandeira nasceu Vou na bandeira Afinal de contas Eu não sou obrigado a ficar Ficar matando gente E não pontuar né O negócio é ponto aqui O KNW tem que pontuar Falaram que a bandeira tava no oeste Então a gente foi correndo ali pro oeste Fazer a contenção Aí eu dei um x3 nervoso ali Pra ver o que que rolava DHK em um DHK em outro ali Rodou o muerto do pandaren E... Morreu Tranquilidade Fizemos a contenção ali Matamos todo mundo que dava E era só pegar a bandeira né Só que nessa hora se eu não me engano O Hutt tinha caído Então a gente só fez o trabalho de limpar mesmo A gente só limpou Porque o Hutt pegou a bandeira e tinha caído ó Ele tava ali parado com a bandeira ali Então não tinha muito o que fazer Era só proteger a bandeira mesmo Só que a ferramenta não tem que fazer Nessa hora os caras já quitaram 19 a 12 19 a 11 Eles quitaram do mapa né O PTzinho da Vengeful quitou Deixou a gente sozinho de novo Fugindo aí da NW É pra... Tem quantidade né Os caras querem fugir tranquilo ó Tinha uma 10 ali ó Na cara ali os caras quitam Aí já em outro território agora Tava 18 a 16 Agora começou a entrar na PT Mais uma vez com a PT da Felix Vocês devem estar pensando Nossa mas só tem essa PT Só tem esse mapa não Tem outros Só que a gente tava recebendo Ataque de 3 ações A gente optou por ficar no gelo Já que o gelo tava em segundo lugar Entendeu? Então a gente tava em primeiro Então a gente tava em primeiro A gente focou mais o gelo mesmo Pra não deixar ela ficar em segundo lugar Já que eles... Entendeu em primeiro né Já que eles já estavam em segundo já Então não Teve mais duelos aí contra fogo Sombra Mas... A gente optou por ficar... Por ficar mais no gelo E lógico Eu não gravei... Eu não ia gravar a NW inteira Se não ia ficar... Sei lá... Duas horas de... De NW ia ficar muito chato Bom... Esse último tentador é que eu gravei Era... Tava... Entrou 28 O pessoal já tava meio puto já Que a gente tava perdendo já Era lá pro finalzinho da NW já Metade pro final E... Começou a perder pontos Que combaram em nós né Aí veio... Todo mundo entrou no mapa Começou a entrar todo mundo Em um mapa só Pra matar Ou... Quase todo mundo né Aí eu matei a feiticeirinha Da Fins in Fu Xablau ali De anti-stun Só que anti-stun Não salva de HK não amigo E nem da morte A Miguel ali como sempre ali ó Tendo... Tendo focado de boas Nayar ali também Guerreirinha passou Ele tava perdida A gente deu... Devo ela pra casa Tende deu... Levar um 10k ali De boa Ainda não tá fraco ainda Mas a gente tá trabalhando Pra tentar... Olha ali ó... Pra vocês verem que a sombra Do outro lado Tava tipo... Furando o mapa só pra ir na gente Então tipo... O combo não foi pouco não né O pessoal quis combar na gente Mas tranquilidade Igual eu falei Não adianta ficar em primeiro e segundo E terceiro e não pontuar Eu ganhei 500 e pouco super Então vamos ver o que acontece aí Nesse mapa aí O guerreiro ia me trollando né Novamente Só isso que ele faz Trollava a garagem Consegui... Consegui sair Ele morreu ali Mas... Uma mística me ajudou Eu falei Ah vou pegar lá com essa bandeira Tava... Se eu não me engano Tava com... Tava com... Tava com... Um bom alto ali E a gente ganhou Ele conseguiu entregar a tranquilidade Bom e isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí O vídeo só pode ter 15 minutos menos Porquanto que... Meu canal... Meus vídeos levaram strike Devido a uma música que eu coloquei Japonesa E se vocês gostaram Dá um curtir aí Fala se ficou uma bosta Se ficou bom E é isso aí velho Até a próxima E GG fica mais forte Que tá fraco ainda Falou Gilda